E um bom dia, uma boa tarde e boa noite pra você que tá do outro lado da telinha. Eu sou o Ricardo, tenho 24 anos e recentemente me mudei pra esse país lindo chamado Austrália. Tudo bem que vocês estão vindo de casa, mas o ponto do vídeo é o seguinte. Hoje é um sábado, eu tô muito animado, eu já li pra aparecer a minha voz, né? E assim, por que eu tô animado? Bom, vocês já viram pelo título aí do vídeo, mas hoje é um sábado especial pra mim, como todos os sábados são especiais, como todos os dias que, desde quando eu saí do Brasil e pisei o pé aqui, são. Bom, mas hoje, vamos lá, de fato é um dia muito especial porque, antes de eu explicar o porquê, eu queria te contar uma história que está diretamente ligada ao porquê, né? Eu acabei de trazer essa introdução. Bom, desde os meus 11 anos, e eu tenho 24, como eu mencionei, eu tenho uma paixão, eu tenho um sentimento que eu não consigo mensurar, eu não consigo trazer em vídeo, eu não consigo falar, de fato trazer a exatidão, o quão grande é esse sentimento, por quê? Pela eletrônica. Quando eu saí do Brasil, eu sabia que aqui, na Austrália, não é um forte deles, pelo menos em Sydney, eu conheço alguns festivais que rolam, só que eles rolam ali pra Melbourne, outras áreas, então, eu fiquei um pouco receoso nesse sentido do tipo, pô, como é que deve ser a cena eletrônica aqui dentro? Bom, eu conheço um DJ muito famoso, principalmente do meu estilo, da minha vertente, que é o Tech House, aliás, meu nome artístico é At House, né? Não é a Taos. Estor, coloca como que escreve aqui, porque eu já fui tocar em vários lugares aí no Brasil, e as pessoas, ah, você é o At House, eu assim, At House, né? Então, a preposição At House, relembrando a House, né? Casa, enfim, gênero este da eletrônica, né? Que seria o House Music, enfim. Então, hoje, é esse dia especial pra mim, pelo simples fato que eu estou indo num rolê, estou indo numa festa, e rolês eu amo, rolês de todos os estilos, obviamente, mas, como eu falei, quando a gente vem falar de eletrônica, hum, o negócio é mais baixo. Pô, eu amo essa vida, eu amo eletrônica, eletrônica, de fato, é a minha vida, a minha religião, eu amo isso, sabe? É algo que eu ouço eletrônica todo santo dia, toda hora. Meus amigos até ficam bravos comigo, porque quando eles estão comigo no carro, ou eles falam assim, ah, coloca uma música aí, você acha que eu coloco o quê? Eletrônica, óbvio, que é coisa melhor que isso. E eletrônica, velho, é um negócio que você consegue ver em todos os âmbitos, em todos os contextos. Tem a eletrônica melódica, né, que a gente vai abrir ali pra vertente do tecno, tecno melódico, que traz essa questão da melodia, né, da emoção. Aí a gente pode falar também do Tress melódico, do Psy, e eu poderia falar aqui horas e horas, mas esse não é o tópico do vídeo, sobre falar sobre eletrônica, mas sim sobre festas. E eu amo festas. Sou DJ no Brasil, tô começando aqui na Austrália a galgar pra esse caminho, e aliás, esse rolê que eu tô indo foi indicação de um amigo, de um network que eu fiz, é meio confuso, mas enfim, um amigo de uma amiga, me apresentou um amigo, que esse amigo vai me apresentar pros owners, né, os donos das festas aqui da Austrália. Então, networking nessa vida é tudo. Então, dada toda essa introdução pra você, já deixa esse like, comenta aí, compartilha esse canal, e vamos pra esse rolê. Let's go, let's go. Guys, we have to make a video. Hi, Federico, it's my first drink. Alright, this is Federico. It's my first drink. Cheers. Cheers. Hi, I'm Victoria, this is my first beer. Hi, my name is Ricardo, and this is my first drink. Precisa comigo essa vista linda, bandeira da Austrália ali do lado. Pessoal tá afim de uma festinha hoje. Beautiful. Beautiful. Esse daí é o molde. Esperado, o tambor que chegou. Aí, ó, só na fila. Dá pra pegar o som? Sente o grave. Tá sem grave. Tô testando o som ainda. O pessoal tá entrando. Aí virou a comida de escola. E aí? Táources. Tô testando. Tudo bem. Oi, eu sou Federico. Aqui é meu segundo drink. Oi, eu sou Ligardo. O meu nome é Ricardo, meu segundo tweet! Olá, meu nome é Ricardo, meu segundo tweet! Olá, meu segundo tweet! Olá, meu segundo tweet! Olá, meu nome é Ricardo, meu segundo tweet! Olá, meu nome é Ricardo, meu segundo tweet! Olá, 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 meu segundo tweet! Esse é o meu... O que é isso? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aaaaaah! Oi, eu estou começando aqui no time. Eeee! Aaaaaaah! Oi, o que é isso? O que é isso? Aaaaaaah! Eeeeeeee! O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. Meu, qual que é a chance? Eu tô falando português agora porque eu não posso falar inglês porque não vão entender aqui. Mas eu acabei de conhecer as pessoas mais incríveis aqui da Austrália. E por que eu falo isso? Porque desde quando eu cheguei aqui, a questão da conexão, a questão de você fazer o approach com o Ozzy, 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 é um pouco difícil. Eles não são tão calorosos como nós, brasileiros, nós somos. Mas toda a regra tem a sua exceção. E aí? This is my girls. Say hello from Brazil. From Brazil. Esse coisa aqui, ó, brasileiro. Brasileiro. Ozzy, Ozzy, from Newcastle. Então você que tá vindo pra cá, relaxa. Tu vai encontrar gente de boa aqui. Então, ó, confia. Let's go, let's go. Depois de uma festa dessa, esse céu lindo pra dizer pra você que, que rolê, aliás, até recebi um presentinho tá aqui, encontrei isso daqui no meio do rolê. Que lugar incrível, que rolê maravilhoso. Cara, que rolê incrível. Eu gostei muito, o som de extrema qualidade, DJs bons, obrigado, finalmente. Né, eu como DJ, né, tenho o meu selo, minha garantia. Eu falo, hum, esse cara é bom, esse rolê foi bom. E totalmente aprovo você a vir com um rolê desse. Quer mais informações? Me segue no Instagram. E logo, logo, vou deixar gravado nesse vídeo aqui, vai ter eu tocando num Bolt. Um rolê a alto marco. Você quer postar? Sim, eu quero ver. Então se inscreve nesse canal e aguarde, porque eu tô se inscrevendo na minha história. Quando é que você vai começar a se inscrever a sua? Fechou? Tamo junto. Valeu!